Fala galera do Fernando Vlog SC, o melhor do mundo automotivo é aqui, continuando o projeto da nossa S10. Hoje a gente vai dar uma espiada nos bancos, mas no decorrer do vídeo tem mais detalhes da caminhonete também. Então fica de olho que gente, o banco tá bem legal, porque o banco tinha um rasgo aqui, um desgaste ali, zerado. Tá quase pronto os bancos, ficando prontos os bancos aqui, o pessoal automaticamente já leva lá pro Menestrina, instala, deixa ele zerado, zerado, zerado. Gente, que projeto massa! É banco, é lata, é pintura, é altura, é tudo! Carro totalmente diferente, o carro novo de novo. Então gente, vem acompanhar com a gente, que tá bom demais. Galera aqui ó, não para de trabalhar, não para não. Lá dentro do carro tá o Vilção trabalhando, Vilção, Gerson também nem tá na área. Galera, essa turma aí não para, não para e o pessoal faz um trabalho diferenciado de qualidade. O banco aqui, só falta montar. Dá uma olhada aqui ó, você, olhando aqui, você não sabe nem onde é que foi feito. Nem onde é que foi feita a costura, nada. Tudo detalhado, bonitinho. Caramba gente, olha aqui ó, parece um banco novo. Então ele foi lavado, foi costurado aquela tira que eu trouxe aqui pra eles. Mas olha aqui gente, você não vê a diferença. Olha aqui ó, aqui é original, aqui é onde é que ela foi montada. Perfeito, perfeito. Um banco novo. E o pessoal já colocou a espuma aqui ó, tá vendo aqui ó? Que ela tava totalmente rasgada, tava meio que deitadão aqui ó. Olha que maravilha, que conforto, tecido novo e aqui ó, aquela espuma nova. Meu, pensa num banco que vai ficar confortável. O mesmo foi feito com esse banco aqui também. Dá uma olhada aqui ó. Caramba gente, que legal, que trabalho sensacional. Da galera aqui da Auto Capas Pinheiro, Gerson e o Vilso, galera que trabalha demais. Tá lá o homem lá ó. Galera aí não para nunca, não para nunca. Então gente, para você ver, acompanha um pouquinho. Vou colocar também umas fotos aí do trabalho que foi feito desde o começo, né? Dos bancos desmontados, tudo. Até chegar nesse processo dessa costura perfeita da espuma, desse trabalho aqui ó. Que ficou sensacional. Meu, pensa num banco que ficou bonito e muito, 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 muito confortável, galera. Trabalho top aqui da galera da Auto Capas Pinheiro. Galera, agora eu vou trazer algumas fotos que o pessoal da Auto Capas Pinheiro me passou. Gerson, Wilson, aquele abraço. Aí você vê o estado que estava os bancos. Totalmente rasgado, pegando naquele ferro. Durante 10 anos, olha ali ó, detonou. Feio, gente. Pensa num trem feio, feio. Eu não imaginava que estava tão feio assim. O pessoal daí passou, fez todo um retrabalho de espuma e colocou uma proteção. Gente, vai ficar mais 10, 20 anos sem dar problema nessa parte. Essa parte é muito crítica, né? Esse 10. E aqui você vê que foi totalmente desmontado os bancos. Um trabalho assim ó, sem preguiça mesmo. Um trabalho top realizado aí pela galera. Bom demais. Banco vai ficar novo. Olha ali ó, como é que estava o estado. Gente, mas detonado. A espuma ela vai pegando no ferro com o passar do tempo. Vai se acabando. Vai se acabando mesmo. Fica só no ferro. Olha aqui como estava por dentro. Que o ferro vai cortando, cortando. É deplorável, deplorável. E aí do pessoal depois fez aquela lavação. Ficou sensacional. Trabalha aí totalmente artesanal. Estou num cuidado. Olha a sujeira que saiu desses bancos. Imagina, 10 anos sem lavar. Só que valeu a pena, gente. Ficou cheiroso, gostoso. Mas estava sujo. Pensa num trem assim que estava detonado. Galera, depois da Autocapas Pinheiro. Vou mostrar como é que ficou o serviço da galera. Cara, sensacional. E vou mostrar alguns detalhezinhos que já está acontecendo aqui na Camionete. Está bem adiantado. Está bem legal. Vem conferir com a gente. Começando aqui pela parte de fora. Pode dar uma observada aqui. Aquele amassadinho que o pessoal já tirou. Já ficou bacana. Já estão dando um talento aqui bem legal. Aqui, o pessoal retirou a tampa traseira. E já estão fazendo também uma pinturinha. Dando aqui um cuidado também. Estava bem, bem feinha. Estava com uma cor esquisita, né? Olha aqui também. Estava ficando bem legal. Ah, olha aqui em cima, ó. O pessoal também já fez um trabalho aqui. Estava pegando um ferrujezinho aqui nessas partezinhas, né? Então o pessoal já teve esse cuidado também. É legal, né? A gente tem uma Camionete já de praticamente 11 anos. Ter esse cuidado. Fazer essas manutenções que a gente não vê, né? No dia a dia. Só que no final vai fazer toda a diferença. Por quê? Deixa enferrujando ali. Futuramente vai dar um BO grande aqui, ó. Exemplo. Ó, dá uma olhada aqui o que o pessoal fez aqui, ó. Já colocou aquela resina aqui. Já fechou aquela partezinha que estava enferrujando, entrando. E quem dirá logo, logo, talvez já está entrando água dentro do carro, se já não estava entrando. Eu senti um cheirinho de água meio estranho dentro do carro. Pode ser que tenha essa partezinha aqui, ó. Ó, e aqui o pessoal já passou a resina. Já preparou. Está ficando bem legal, gente. São detalhezinhos que eu estou podendo trazer para vocês. E vocês vão acompanhando comigo, né? Após a lavação aqui tudo limpinho. Tudo legal. O pessoal, o pessoal, aqui, ó. Aqui também, né? Tinha uma amassadinha aqui, ó. O pessoal já fez um preparo também. Já colocou um fundo, né? E o pessoal vai... Vai fazendo aos pouquinhos, né? Galera, agora vamos dar uma espiadinha aí. Vamos dar uma espiadinha no banco da S10. Esse trabalho é que a Auto Capas Pinheiro fez para mim. Começar aqui por trás. Ó, dá uma espiadinha aqui, ó. Pessoal daquela lavada bruta, meu. Ficou bem... O carro está cheiroso mesmo. Aqui atrás só foi feita a parte de lavação, né? Certo? Mas, cara, estava sentindo antes aqui, ó. Que cheirinho, gente. Parece que eu coloquei um banco novo no carro. Que cheiro gostoso, ó. Cara, sério, ficou outro banco. Outro banco. A diferença mesmo é aqui na frente. Cara, dá uma espiada nesse aqui, ó. Olha que trabalho espetacular aí da Auto Capas Pinheiro. Gersão Wilson, cara, aquele abraço para vocês. Muito obrigado. Olha aqui, ó, gente. Ficou novo. Ficou novo, velho. Não, e sentando aqui, gente, ele fica... Ele te abraça bem, essa parte aqui, ó. Ficou... Ai, detalhe, vou falar mais. Eles colocaram espuma. Fizeram a costura aqui que ficou perfeita. Perfeita. E sabe essa parte aqui, ó. Que toda essa ideia, quem tem, sabe o que eu estou falando. Ele começa a comer por causa do ferro que tem aqui. Eles colocaram todo o revestimento aqui. Depois que colocaram espuma, foi feito todo um retrabalho para aí sim colocar espuma e depois finalizar com tecido. Então isso aqui vai ficar anos e anos que eu não vou me estressar mais com isso aqui, ó. Cara, olha isso aqui. Meu, gente. Dá uma espiada. Puxa os vídeos antigos da S10 ali. Você vai ver como é que estava isso aqui. E agora como está. Ficou sensacional. Vou colocar também... Vou mostrar para vocês também o outro lado. Para vocês verem como ficou. Caramba, cara. Olha o pessoal trabalhando aqui. Bonito. Não para. Ah, já dá uma espiadinha aqui no para-choque aqui, ó. Já meteram um fundão aqui. Esse aqui teve que pintar. A gente estava bem arranhadão. Bem feio. Está ficando zera, galera. Zera, 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 zera. Top demais. Ó, banco aqui do passageiro. Ah, cara. Olha aqui, ó. Gente, que delícia. Meu. Ah, cheirinho gostoso. Cheirinho, nossa. Parece que eu botei um banco novo. Cara, parabéns. Parabéns aí, Gerson. Viu? Os caras que trabalham legal. Meus amigos aí da AutoCAPAS Pinheiro realmente tiraram o chapéu, né? Gente, quando o trabalho é bem feito, a gente tem que falar a verdade. Tem que falar bem mesmo, né? E o trabalho aqui, ó. Ficou de primeira. Gostei o carro aqui. O pessoal buscou, buscou. Levou, entregou instaladinho. Tudo bonitinho. Tudo certinho. Galera, tá ficando sensacional. Sensacional. Aos pouquinhos aqui, ó. Lembra da sujeira que tinha aqui, ó. Meu Deus. Isso aqui é um... Pensa num troço terrível que tava isso aqui. É, galera. Aos pouquinhos, vai transformando a nossa S10. Aos pouquinhos, tá dando forma. Tá ficando legal. Cada dia chegando mais perto da entrega desse primeiro projeto do canal. Primeiro projeto do canal. E aí, galera. Tá gostando? Tá ficando bem legal. São detalhes que vai dando a diferença. Parece pouco. Só que, gente, é muito detalhezinho. Coisinhas que você vai deixando. E se deixar passar, começa a prejudicar a caminhonete, né? Há um ferrugem, começa a aumentar. O banco, se não fosse arrumado, daqui a pouco ia ficar feio. E agora não. Vai ficar que nem uma câmera tisera, gente. Vai ficar assim um carro novo de novo. Tá gostando? Galera, se inscreva no canal. Deixem seu like, o seu comentário. Tá gostando do projeto? E no próximo vídeo? Olha, tenho quase certeza que no próximo vídeo já vai ser entrega. E você vai conferir essa caminhonete, como ela vai ficar. Cara, sensacional. Bom demais. Galera, aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.